A Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito alerta que os motoristas que ainda não realizaram o exame toxicológico devem solicitar a coleta em um laboratório credenciado pela Secretaria Nacional de Trânsito para regularizar a situação. A falta do exame dentro do período estabelecido é considerada infração gravíssima, sujeita a multa de quase R$ 1.500,00 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Esta é a reta final para a regularização do exame toxicológico. O exame é importante não só para a saúde, mas para a segurança de quem trabalha com veículos de grande porte. Os condutores que não realizam o exame dentro do prazo estão cometendo uma infração gravíssima. São 7 pontos na Carteira, a multa e mais a possibilidade de suspensão por 3 meses. Então é super importante manter esse exame ativo, válido dentro do sistema, para que ele não tenha uma penalização se ele for pego conduzindo um veículo sem o exame válido. Um levantamento feito pela Senatran no dia 6 de abril mostra que quase 3 milhões e meio de motoristas habilitados nas categorias C, D e E ainda não tinham feito o exame toxicológico em todo o Brasil. Só em Minas Gerais, mais de 274 mil condutores estão com exames pendentes. Já a partir do dia 1º de maio, já iniciamos a fiscalização para aquelas carteiras de habilitação com vencimento de janeiro a junho. A partir do dia 31 de maio, já iniciaremos as fiscalizações na CNH com vencimento de julho a dezembro. Então já com a renovação do exame toxicológico para aqueles motoristas habilitados na categoria C, D ou E com idade inferior a 70 anos. O tenente explica ainda que os condutores podem ser autuados e até multados mesmo quando não estiverem dirigindo veículos de grande porte. E quem tiver o prazo do exame vencido há mais de 30 dias será multado no momento de regularizar a situação. Quando você deixa de apresentar esse exame toxicológico renovado, é chamada multa de balcão. A pessoa é autuada por não apresentar esse exame toxicológico com a data pré-definida conforme o órgão de trânsito já definiu. Então é interessante que essas pessoas procurem, as clínicas procurem o departamento de trânsito para poder estar fazendo a regularização para evitar de ter o dessabor de ser fiscalizado e constatado a infração de trânsito vai ser penalizado. Este caminhoneiro foi parado em uma blitz de fiscalização da polícia na BR-259 em Governador Valadares. Ele conta que apoia a ação dos militares, já que manter o exame toxicológico em dia ajuda na segurança das rodovias. Eu acho muito correto porque hoje em dia tem muitos caras aí que mexem com coisa errada e por isso atrapalha a gente que anda direito. Eu concordo com isso. O motorista que deseja saber se está em dia com o exame toxicológico precisa baixar a carteira de trânsito digital, depois acessar a área do condutor e em seguida conferir o botão exame toxicológico. Depois disso, é necessário conferir se a data do exame toxicológico está vencida. Se estiver, o condutor precisa procurar um laboratório credenciado a Sinetran e realizar o agendamento do novo exame. Quem desobedecer o prazo e não atualizar o exame toxicológico vai cometer infração gravíssima e terá que arcar com as penalidades. A multa, quando o condutor estiver dirigindo com o exame toxicológico vencido há mais de 30 dias, é uma multa gravíssima, 7 pontos na carteira de habilitação e ela é multiplicada por 5. Então, aproximadamente R$ 1.490 e poucos reais. Então, assim, a orientação nossa é que esses condutores façam essa renovação e caso esse condutor for flagrado novamente no período de 12 meses, essa multa é duplicada. Ela vai 10 vezes o valor. E, além disso, a suspensão da direção do condutor.